Mais de 12 mil reais. É, essa foi a quantidade em dinheiro levada por criminosos em um supermercado em Conselheiro Pena. A porta do estabelecimento foi arrombada e o valor levado do caixa. É, a Alessandra tá de volta com informação. É, não tá fácil. Um tempo difícil desse, Alessandra. O comerciante luta pra pagar a carga tributária desse país, pra manter as contas em dia. Vai um lá e mexe lá no cofre do homem, abre a caixa registradora e leva esse tanto de dinheiro. Pelo amor de Deus, gente. É complicado, né, Nico? O esforço do trabalho de tanta gente ali, né? Como você disse, comerciante que paga tanto imposto, precisa de olhar tanta coisa e ainda acontece uma situação dessa. Mas o que aconteceu lá em Conselheiro Pena, conforme as informações da Polícia Militar, pra ser um pouco mais cirúrgico, o valor levado foi um pouquinho mais de 12 mil reais. Foram quase 13 mil reais. Foram 12.966 reais que os criminosos levaram desse supermercado lá em Conselheiro Pena. Quando os militares chegaram ao local, chegaram ao comércio, encontraram um portão de acesso já aberto e sinais ali de invasão no interior da loja. Havia sido arrombada a máquina registradora, a porta do escritório e também um cofre, que era trancado por um cadeado. Depois do rastreamento, os policiais chegaram a dois homens que estavam com dinheiro. A polícia encontrou, então, a quantia com esses homens. Os suspeitos dessa ação criminosa, então, foram encaminhados para a delegacia de governador Valador... Perdão, governador Valadares. Ih, engasgou! Governador Valadares. E agora já estão à disposição da Justiça, Nico.